Olá! Como está? Bem, obrigado. Júlia Pinheiro. Cláudio Ramos. Ainda não nos conheci, mas não, é a primeira vez. Obrigado por me chamar ao seu programa. Hã? Obrigado por me chamar ao seu programa. Muito obrigada a ti por ter vindo. É muito desconfortável estar neste lado. Não é nada. É. Não é nada. Ora, vamos lá a ver. Quantos livros é que tu já escreveste? Oito. Este é o oitavo. Portanto, estamos a falar de... Quatro romances. Quatro romances. Três livros práticos, um infantil. Faz favor, um aplauso, que este homem trabalha muito e ainda tem estes flores. Bom, ora, para quem ainda não tenha percebido bem, o Cláudio Ramos está em várias frentes, portanto, está envolvido aqui no Jornal Rosa, é o consultório sentimental, é os bons leisóis, pois como se não chegasse, está todos os dias, não é? Todos os dias. Na Passadeira Vermelha. Na Passadeira Vermelha. E no como se chama o outro? Contra a capa, à sexta-feira à noite. E ainda tens uma crónica na TV+, tens o teu próprio blog. Tenho o blog, 10 anos, tem muita coisa para fazer. O blog tem 10 anos? Faz 10 anos. Ai, um aplauso, pois é um pioneiro. Estou. Não tinha a noção que era tanto tempo. Eu fui pioneiro, sim. Bom, depois de eu dizer isto tudo, o que significa que trabalhas que nem um desesperado, onde é que está o teu equilíbrio, meu amor? Fui encontrando, por isso é que escrevi o livro, fui encontrando. Mas é que te sentiste autorizado, é isso? É que eu acho mesmo que me sinto autorizado. Eu escrevo de forma legítima. Porque é absolutamente verdade o que está aí dentro do livro. E porque eu realmente encontrei um equilíbrio, ao longo deste processo, que terá durado 10 anos, mais acentuado ao fim de 2, 3 anos. Mas fui encontrando e temos que encontrar, porque a trabalhar desta maneira, com filhos, com filha, com família, com arrelias pelo meio, que todos nós temos neste meio, mais ainda do que noutros, temos que ter um equilíbrio, porque senão vão for a ir abaixo. E o equilíbrio é feito do quê? Da tua maturidade? É isso? Eu acho que sim. Eu acho que é da evolução. É muito importante as pessoas que nos rodeiam e é importante aprender a perceber que o equilíbrio é agora. Hoje, ontem já foi e amanhã logo se vê. Então, no fundo, o que tu estás a dizer é que aprendeste, do alto dos teus 42, que efetivamente não vale a pena estarmos sempre a fazer continhos ao passado, fazermos apresentar faturas sobre isso. Sim, acabou. O passado é um museu e nós não somos um museu. O passado só serve, no meu ponto de vista, para aprendermos com os erros que ali cometemos ou com a sabedoria e aplicarmos no futuro ou no presente. Mas viver-me a sacrada com o que aconteceu, não. Mas também passei por isso. Todos nós passamos. É um processo longo. Andamos ali, ai, 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 e foi assim, foi assim, fizeste nisto e fizeste nisto e agora ai, 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 e anda cá e estamos lá à fatura. Já passaste essa fase. E até mesmo nós, cobramos das coisas que nós fizemos. Não devíamos ter feito. Não devíamos ter feito, não devíamos ter feito, pois é. Mas isso não pode ser. Mas olha, eu fiquei muito surpreendida com o livro, porque eu conheço grande parte dos teus livros, com muito detalhe, aliás, já falámos várias vezes. E primeiro olhei para ele e pensei, pronto, é um livro prático, útil, é manual. Mas isto não é um manual. Não. Porque isto tem muito uma componente muito grande sobre a tua própria história. E que tu, até há muito pouco tempo, foste sempre, de alguma forma, resguardando. E agora, de repente, contaste-te muito do que se passa contigo. O que é que aconteceu na tua vida que agora estás assim, todo, como é que eu ia dizer, giro e transparente? Porque eu acho que não adianta escondermos durante muito tempo as coisas. E aquele clichê que eu sempre ouvi durante a vida toda, ah, se contar a minha história, posso ser exemplo para alguém, eu achava isso um clichê. Mas a verdade é que se nós contarmos um pedacinho da nossa história, há uma pessoa que se vai identificar e vai ajudá-la. E as coisas que eu conto no livro, que me aconteceram, episódios que me aconteceram... Ora, estão aqui coisas que eu não sabia. Sim. Eu não sabia, eu acho que te conheço há muito tempo. Sim. Olha, esta, por exemplo, Dora, já toda a gente aqui já falávamos da situação clínica do Cláudio, que tens um coração um bocadito avariado e sensível. Sim, um pouquinho avariado. E não estamos a falar de metáforas, é mesmo do órgão em si. E aqui estava, e aqui tu começas a história justamente que tem a ver com, provavelmente, com o equilíbrio, com a ideia do equilíbrio, não é? Dás-me licença que eu te leia. Muito bem, desististe tu aqui. Andava demasiado focado no trabalho e em começar uma relação. Queria tudo perfeito. Não defraudar ninguém. Isto é um exagero sempre, não é? Só metas... As coisas estavam no caminho certo. Estava ansioso, estava nervoso. Sou uma pessoa ansiosa por natureza. Acordei um dia e fui trabalhar. Ora, o que é que aconteceu? Não me lembro de como acordei, mas lembro-me que por volta de uma da tarde, quando voltava para casa, tinha um peso grande no peito. Demasiado grande para avançar na rua. Tu tinhas 30 e quê? Tinha 32, acho que eu... Eu não gosto de nada de falar nisso. Mas está aqui, desculpa! Tomei o calmante, que me está a medicar desde que participei no Big Brother. Está aqui tudo escrito. Por isso é que esta parte, que devo usar em caso de ansiedade, não passou, mas acalmou. No dia seguinte fui trabalhar, mas com o peito muito apertado. À hora do almoço, caí redondamente no chão. Acordei na enfermaria. Estava com uma pulsação impossível de aguentar. Quase não respirava. Hospital, soro. Electrocardiograma. Está com uma arritmia anormal para esta idade. Ora, tu nunca tinhas ouvido falar nisto. Eu nem sabia o que era. Eu não sabia mesmo o que era. Eu pensava que estava cansado, uma coisa normal. Ainda por cima eu... Fazia uma vida perfeitamente normal, mas eu fiquei muito aflito. Muito aflito. Porque eu era muito novo, eu estava a trabalhar mais. Eu já trabalhava na SIC na altura e vivia muito perto de casa. Na Álvares Cabral, gravávamos na Álvares Cabral. Sim, onde fazíamos, onde se fomos, durante um tempo, o SIC 10 horas. E eu ia ali a subir aquela rua que é inclinada, que vai para a minha casa em Santa Isabel. E foi aí. E aí o chão sai, porque eu não sabia o que era. E tu sempre foste uma pessoa perfeitamente normal. E és um rapagão, que ainda por cima muito cuidadoso contigo próprio. Sempre foste. Portanto, tu aqui tiveste a sensação de facto de... Que não somos para sempre. E que não vale a pena tanta coisa. Era um exagero. Eu vivo tudo com muita intensidade, e mais na altura. E eu tinha muito medo, eu era pai há muito pouco tempo, eu tinha muito medo de falhar com a minha filha em alguma coisa. Eu estava a começar outra vida que tinha escolhido para mim na altura, que achava que teria que ser perfeita. Deixava uma vida para trás e um peso muito grande, porque é uma culpa que tu tens quando as coisas não resultam num projeto que tu tens. Não queria falhar em nada e tinha... Hoje vi-te à distância, se calhar até nem era assim tão grave, mas no momento era bastante complicado para mim. Muito difícil. Depois falam aqui, quem quiser vá comprar o livro e leia o resto, mas tu dizes depois que mais tarde o relatório... Portanto, foste tratado, foste medicado, e depois relatório médico, um choque emocional com efeito retratado que se refletiu durante o sono. Ora, o episódio deveria acontecer mais duas vezes ao longo destes quase 10 anos, uma delas aqui connosco, já em que tu um dia chegaste ao pé de mim e disseste-me o meu coração vai parar, e eu pensei, estás parvo. E foi mesmo, é mesmo parado para te afinar em a máquina, não é? E tu fazes... Mas fiquei muito impressionada com o teu tom analítico, porque tu ias ser internado num hospital e disseste-me vai acontecer isto, aquilo e o outro, e eu fiquei a tua felita, disse, mas queres companhia? Ele disse, não, não, tu, estou-te muito calmo, não, isto vai correr tudo bem, e fiquei impressionadíssima pela maturidade, cá está a palavra maturidade, com que tu estavas, não quero ninguém, não quero que ninguém saiba, nós fizemos um cordão de segurança à tua volta, e depois ficas sempre surpreendido com o carinho que te exalve. É, eu acho sempre que não sou merecedor, eu acho sempre que não sou merecedor de tanto carinho. Acho, é uma coisa que se me... que sai na cabeça, ou pelo menos que pode ser exagerado, porque posso decepcionar depois as pessoas. Mas eu, quando estes episódios me acontecem, eu não gosto de dizer nada a ninguém, porque eu não lhes quero dar trabalho, e nem quero preocupar as pessoas. Porque se tiver que preocupar, será mais à frente. Se acontecer alguma coisa correr mal, vocês se abririam mais à frente. E se estivesse ali, vocês não podiam fazer nada. E eu fico muito atrapalhado, eu não gosto de trabalhar as pessoas, e fico muito preocupado. Ficas, e depois contas aqui também que havia aqui uma necessidade, que é no fundo, tu estás aqui a dar o teu testemunho para ajudar as pessoas, e falas, então começaste a fazer terapia. Sim. E isto foi muito importante na tua vida? Muito importante. Porquê é importante fazer terapia? Porque eu acho que é importante mesmo, de verdade. E já convenci muitas pessoas a fazê-lo. Pois, estou a ouvir como está a atenção, porque eu vivo grandes momentos de pressão e dificuldade, contam-me lá. E tenho muita pena que não esteja no... No Serviço Nacional de Saúde. Sim, porque eu acho que é muito importante. Porque se tu estás a conversar, estás a falar, estás a seguir as direções de uma pessoa que não te julga, porque mesmo que eu desabafo contigo, tu conheces-me nem te seja um pedacinho, tu vais dar a tua opinião, vais analisar, vais julgar, vais condenar algumas coisas. E na terapia não, não acontece assim. E eles abrem, eu já tive três analistas, eles abrem-te, porque convém mudar, para não cair num círculo vicioso, eles abrem-te o caminho, mostram-te porque é que tu fizeste determinadas coisas, de onde é que tu vens... Porque tem esse distanciamento, não é? Eu estou convencido, não que eles me tenham dito, mas... Fez-te bem? Fez-me muito bem. A maioria das pessoas faz uma análise diferente da terapia que faz. A mim fez-me bem porque conversei com uma pessoa, e converso sobretudo as coisas mais patéticas. E ajudou-me bastante. Ouviu, não me julgou, não me condenou, ajudou-me a perceber o passado, fazer os passos com algumas coisas, a encarar... Até na minha vida profissional, a terapia fez-me muitíssimo bem. Porque houve uma altura da minha vida em que eu vivia muito angustiado, porque chegavam e diziam assim, o Mazarra vai apresentar o dançar... Eu lembro-me quando foi o dançar... Aquilo das canções, muito giro, o Chamar a Música. E eu, não sou eu, não sei o que... Aqueles aflições que nós vivíamos sempre neste meio. E o analista ajuda-nos a perceber que as coisas... Que é que a vida é assim, que há espaço para todos. E esta caneca tem o sítio dela. E um dia pode querer ser um jarro, mas até chegar a jarro, terá-se que caneca. Não, e se nos focarmos da melhor maneira para atingir o objetivo... Claro. Chegamos lá. Exatamente. É como o nosso passatempo, que é o 760, 100, 300. Vá lá. Venham então a jogo. Ajuda muito. Ter uma boa condição financeira para fazer qualquer coisa. Não é o caso do Cláudio, porque o Cláudio é um rapaz muito batalhador e muito, muito poupadinho. Estamos sempre a brincar com ele, mas ele efetivamente é muito poupadinho e sabe a importância do dinheiro. É uma pessoa que me fala muito nisso e que às vezes reflete muito nas coisas que ele me diz. Bom, ora então aí em casa, 60 cêntimos mais, e vai dar 74, qualquer coisa. Portanto, já sabem, é com muita convicção que eu acho que este prémio é de facto útil. Por vezes aí em casa podem pensar ah, isto é uma maneira, estou aqui... Não, isto de facto ajuda quem ganha. É preciso é chegar cá e ter sorte. Mas isso, enfim, é como a vida, é como aquilo que o Cláudio estava a dizer, todos temos espaço. Pode ser que hoje seja o seu espaço para ganhar, para ganhar então este prémio bom que vai ser dado até a uma da tarde, são os 5 mil euros. E o prémio da tarde que são os 10 mil que é André e o João Codão. Ora, imagina que isto corre tudo muito bem. Imagina. Fica inscrito Liga de Manhã, fica inscrito para a tarde, depois é só alegrias. Portanto, ficamos à sua espera 760, 100, 300. Amélia perde o namorado no dia do aniversário. Mas como diz o ditado, mais vale dois pássaros na mão que um palermo a voar. Santa sou eu que não vejo o homem e vai para cima dois anos. O amor é lindo porque sim. Uma comédia do Vicente Alves do Homem. 10 de março nos cinemas. Isabel sofreu um aborto e está a ser existida. Esta noite, Coração Touro. Ora então, estamos a falar para quem chegou agora do Equilíbrio, o novo livro do Cláudio Ramos e já falámos aqui, ele também fala nesta matéria no livro. Ele é um trabalhador incansável, ele trabalha em muitos sítios ao mesmo tempo, em muitos projetos e com equipas diferentes. E em todos os trabalhos, este rapaz faz conquistas e conquista muitas mulheres. Portanto, as mulheres do Cláudio que trabalham com ele deixaram-lhe uma mensagem. Cláudio Ramos convidou-me não sei bem porquê para apresentar este seu livro novo, que é um livro que tem Conselhos Ótimos para a Vida. Ora bem, muitos destes conselhos passam por uma pessoa ser organizada para que essa organização e arrumação emocional da casa seja uma coisa que se reflita depois também no seu bem-estar psicológico. Na verdade, eu sou muito incumpridora destes conselhos de Cláudio Ramos, mas tendo em conta esta nossa divergência de eu ser bastante caótico, ele ser bastante organizado, acho que encontramos-nos aqui a meio da vida para que ele me viesse a aconselhar sensatamente com tutoriais como este e para que eu fosse dar cabo da organização dele. que eu acho que foi o melhor que eu fiz por ele, foi despenteá-lo todo a um nível metafórico, obviamente, porque a um nível literal eu nunca me deixaria mexer no seu cabelo, imagino. Tem sido muito bom descobrir o ser humano que ele é, o coração que ele tem, a generosidade, a brincadeira ao sentido do humor e também as carências do Cláudio, as inseguranças do Cláudio, é tudo isto que fazem com que ele seja um ser humano fascinante. Gosto muito de ti, embora aches que sejas uma pessoa desequilibrada, uma pessoa completamente, pronto, precisas de muito amor e carinho e é por isso que as mulheres da tua vida estão à tua volta, só mesmo realmente uma pessoa desequilibrada como tu podia fazer um livro sobre o equilíbrio, não é? Uma pessoa para saber o que é o equilíbrio tem que saber o que é desescalibrar para equilibrar, não, o equilíbrio também não está. Um beijo grande de mim, celeste, para ti, meu Lausé bonito. Eu tenho tanta coisa para dizer sobre ti que nem sei para onde é que é que é de começar. Se calhar, é melhor fazer como tu fazes quando estás comigo ao telefone, pronto, já chega de conversa, já falámos muito hoje, pá, desliga do telefone. Essa é uma das relações que nós temos, não é? É falar horas ao telefone e tu depois arrematares a conversa que era de veras importante e sentida dizendo, já chega, já falámos muito hoje, tal, desligas o telefone. Sei lá porque é que eu gosto de ti, Cláudio, não sei, é que tens tudo para eu não gostar e eu gosto e gosto do teu entusiasmo, gosto do teu empreendedorismo, gosto da tua capacidade de fazer não sei quantas coisas, de acreditares que aquilo que tu fazes que toda a gente acha que é uma coisa menor, não é? Ah, cor-de-rosa e tal, as cenas de cor-de-rosa e tu fazias isso tão bem, tão bem, tão bem com uma seriedade jornalística, sendo que não és jornalista e gosto da relação que tens com a tua família e de tudo o que tu és, sobretudo, para lá da televisão. Gosto muito de ti na televisão, mas gosto muito da pessoa que tu és, independentemente da televisão. Ai, já chega de lamexice, que nós não somos nada lamexas. Acabeijinho. Até já. O que é que tu fazes às mulheres? Ah, eu sou um bom ouvinte, eu sou um bom ouvinte e as mulheres gostam todas de um bom ouvido e sou muito prático, as mulheres gostam todas de um homem muito prático e estas, todas elas que ali estão, pedem, a Celeste é a variada, não é? Todas as outras... A Celeste é a melhor construção dos últimos tempos aqui da nossa, da nossa. É verdade, é verdade. A Celeste é uma... criada ali num instantinho um dia numa reunião sem querer e... Uma belíssima coisa que me aconteceu a Celeste, minha mulher televisiva. As outras eu conheço hoje muito bem e eu acho só que as conquistei porque as desconstruo, que eu não gosto de coisas construídas. É importante às vezes chegar à vida das pessoas e dar-lhes assim qualquer coisa para não se levarem muito a sério. Se isto se levamos muito a sério nesta nossa vida das televisões, não pode ser. Olha, vou-te dizer uma coisa, tu deixas mesmo a marca, deixas, pronto, as pessoas gostam de ti e mesmo quando não estão assim tão perto todos os dias, têm coisas para te dizer e pronto, e aqui está mais um rosto que gosta muito de ti e que tem a ver contigo. Espera-te lá, vê se gostas. Meu querido Cláudio, é com muito prazer e com muita alegria que te deixo esta mensagem. Como sabes, eu, além de ser uma amiga para toda a vida, sou uma pessoa que te admira muito, que reconhece o teu trajeto, que reconhece o trabalho que tu sempre fizeste com muito empenho e com muita paixão e acima de tudo a tua vontade de fazer cada dia melhor. És sem dúvida uma pessoa muito empenhada em todos os projetos em que te envolves, naturalmente este livro é resultado mais uma vez do teu esforço, mas acima de tudo és um grande amigo do coração, daqueles que eu nunca esqueço e que sei que está sempre lá quando eu preciso. Por isso deixo-te aqui um beijo muito, muito grande, um enorme abraço desta amiga que te adora. Obrigada. Até juntaste-se duas estações, homem. É uma querida. Não, a Fátima foi muito simpática, disponibilizou-se. Eu tenho que agradecer à TVI por ter autorizado que a Fátima falasse para nós, mas fizemos muita questão porque ela fez parte da tua vida durante uma série de tempo, não é? Muito tempo. Foram seis anos seguidos, sete anos seguidos. Todos os dias, não é? Todos os dias. Todos os dias. E eu encontro muitas vezes que nós somos vizinhos e eu vi os bebés os bebés muitos crescerem. Já são grandes, não é? Acompanhámos-nos em alturas delicadas de um e do outro para lá da televisão. Falamos muitas vezes para lá da televisão. E ainda bem que é assim, não é? Eu adoro estar com pessoas que se beber café com ela ou tomamos um pequeno almoço ali na padaria ao lado é falamos de tudo menos da televisão. Não tem nada a ver. Dos nossos filhos, do tempo, da roupa, do cabelo, de tudo. Eu não gosto... Das finanças? Das finanças. Das finanças, de ser forna, de ser pompadinho. Olha, tu tens aqui outra coisa que falas muito que se tornou agora um dos veios mais importantes do teu trabalho que é efetivamente o amor. E tu, eu fiquei aqui muito surpreendente, tu admites aqui com grande transparência quando entramos aqui no capítulo das relações que sofreste muito por amor. Sofri. Eu acho que todos sofremos. Eu acho que todos sofremos. Eu sofri porque eu mergulhei... Sim, também. Também fui. E também fui aí. Mas não se pode confundir a história. Não fui traído pela pessoa... Ou seja, fui traído ao longo da vida, mas não foi exatamente esta a razão que levou a que a minha relação chegasse ao fim e nem foi com esta pessoa especificamente com quem a relação terminou para não se baralharem as coisas. Mas onde eu mais sofri de amor foi na minha relação que tive... Foi a primeira relação homossexual que eu tive. Foi a relação onde eu mais me entreguei. Foi a relação que eu senti que era para toda a minha vida. Entreguei-me 10 anos. Achei que era. Mas chegou ao fim. E dói-me muito quando chega ao fim e tu achas que ainda não chegou. Porque não és tu que escolhes o final. E se chega ao fim e tens é que aprender a lidar com o final da relação. Nem te podes culpar a ti. Acima de tudo não te podes culpar a ti. Há um ponto em que tu chegas à conclusão que a culpa é tua. O que é que foi? O que é que eu podia ter feito? Olhas para trás? O que é que eu fiz mal? Enfim. Mas a culpa também não é da outra pessoa. Como eu digo nós não temos culpa não podemos nunca culpar uma pessoa porque ou nos deixa de amar ou chega à conclusão que... Mas de facto uma relação em que uma pessoa se sente em casal quando termina há um grande sentimento de insucesso. Claro. Pusemos tanto esforço. Eu passei duas vezes eu passei no meu casamento por isto só que era uma dimensão diferente. Era um amor diferente. Ou seja, eu tive dez anos apaixonado por uma pessoa nesta relação que terminou agora. No meu primeiro casamento as coisas funcionaram de uma maneira completamente diferente. Era um amor sereno, calmo, tranquilo. Quando eu saí dele se calhar porque foi uma opção minha deixei mágoa mas não saí magoado saí mais resolvido e saí para uma história que eu queria viver intensamente se calhar até fui um pouco egoísta e agora paguei não mas vi o que a outra pessoa poderá eventualmente ter sentido mas tenho uma brilhante relação com a mãe da minha filha. Quando me apaixonei depois pela pessoa foi muito tempo muito tempo apaixonado. Foram dez anos de paixão que aquela coisa que as pessoas dizem Puxa, dez anos de paixão? A pessoa diz ah, a paixão acaba... Com o meu mestre do coração está mesmo avariado. Pois é. Foi muito tempo. Ninguém está apaixonado. Há dez anos claro, o rato. Mas eu tive e eu acho que o problema foi esse. Foi eu apaixonar-me demasiado por uma pessoa. Primeiro vivemos aquela coisa ah, eu consegui. E depois ah, vamos andando. Ah, e hoje foi ah, amanhã tal vez. Não, mas é que eu aconselho sempre isto. Vocês acham que tem que se ir renovando. E eu tinha essa capacidade. Achava eu que tinha não tendo porque senão não terminava. o meu bonequinho o meu bonequinho olha, mas o que vale é que no meio disto tudo já falámos de amizades há muita gente que fala de ti que és de facto um grande amigo tivemos agora aqui a falar do amor mas e que és muito muito, 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 muito fiel às amizades e portanto e não só são figuras públicas têm coisas a dizer a teu respeito portanto fomos descobrir uma amiga tua e e ela diz que há muitos muitos anos que se conhecem e diz que tu nunca falhaste. Vamos lá ver a senhora. Olá Cláudio Deves estar tão surpreendido de ver como eu fiquei quando recebi este convite e nem acredito que aceitei quero actos parabéns por um novo sucesso teu novo livro és um lutador a pessoa mais dedicada ao trabalho que eu conheço sempre acreditei nas teus capacidades sabes disso quero ainda dizer publicamente que és um dos homens da minha vida o melhor amigo do universo a verdade é que a nossa amizade me envaidece como diz a canção do Roberto Carlos és meu amigo irmão, camarada qualquer coisa assim és o mais certo nas horas incertas és aquele que consegue que eu alcance o equilíbrio espero com tua nova publicação ajudes outras mulheres a alcançarem o equilíbrio beijinho como é que ela faz isto como é que ela faz isto é que estou contente em ter ficado contente como é que ela faz isto ela é um bicho do mato é o bicho do mato mas ela há bicho do mato ou da selva ou da cidade que eu não dominei e como é que a descobriram a Sofia a Sofia é uma amiga minha da vida toda toda é a maior amiga sabe tudo sobre a minha vida tudo 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 estou sendo com ela mas como é que ela faz isto porque ela nunca na vida não tem nada a ver com isto nem gosta nada destas coisas acho-me muito estranho mas gosta de ti sim sim mas ih que estranho obrigado será que é estranho é estranho é estranho a Sofia fazer isto o meu núcleo é muito fechadinho pois olha eu acho que nós os carafunchamos todos venha lá mais uma se faz favor vamos a outra mulher da vida olá pai venho aqui para dizer que adoro muito as nossas brincadeiras adoro muito as nossas conversas adoro muito os nossos fins de semana adoro as nossas compras adoro estar contigo adoro todos os momentos que passo contigo venho aqui só para dizer sinceramente que te adoro e que todos me percorram muito bem beijinho és o melhor pai do mundo o que tu amas esta menina Cláudio agora que me veste mami o que tu amas esta menina ela é como todos os pais como todas como todos nós somos pais e não sei o que achamos que os nossos filhos são sempre os mais fantásticos e a minha filha é a melhor coisa que me aconteceu na vida porque a minha vida foi a minha filha é a minha salvação é da minha família toda só por causa dela é que eu estou aqui todos os dias eu penso e passei momentos muito complicados se não fosse a minha filha e ela não tem ela não tem noção disto ela é uma nuvem nunca me deu uma chatice um trabalho nada não tem que mandar estudar só é chata com as compras aquelas coisas dela mas é uma coisa os filhos são a melhor coisa que eu se tivesse tido gêmeos não sei o que é que me é obrigado eu não sei como é eu e eu como tu sabes acho que nunca chorei na televisão e foste o que me puseste a chorar porque o teu olhar de amor é tão é tão intenso é tão brilhante é tão quente como que me movi profundamente é muito sentido a minha filha é obrigado olha acho que não tenho mais uma pessoa vamos ver vamos ver mais uma mais uma mais uma mais uma vai lá Olá Cláudio é mãe não estavas à espera mas os teus amigos insistiram tanto que eu tive muito a pena de os desiludir não vou dizer nada a teu respeito que não te tivesse já dito és um filho muito querido és um pai maravilhoso um irmão que estás sempre atento és humilde esforçado trabalhador em momento algum desiludiste és um homem extraordinário és um o orgulho dos meus oito filhos és um doce de menino beijinhos Cláudio a minha eu a minha a minha mãe é uma heroína como todas as mães mas a minha mãe é uma heroína com a minha mãe teve nove filhos tem oito nós somos oito não somos nenhums não é fácil mas eu acho que ela é uma mulher tremendamente feliz de ter os filhos que tem eu tenho muito orgulho nela e nos meus irmãos eu sou como um pai para os meus irmãos no sentido não é no sentido financeiro nada disso é no sentido de coração eu estou sempre muito preocupado com eles e penso sempre que eu não posso morrer antes deles porque se eu morrer antes deles eles não se vão conseguir orientar e eu não queria nada que isso acontecesse queria muito que morrêssemos todos juntos oh meu amor um aplauso para isto porque tu não querias dizer o que pode ter parecido o que quis dizer é que ninguém sente isso a falta dos outros não é? sim olha Cláudia olha Cláudia olha Cláudia é a minha vez de dizer o quanto me sinto honrada por estar todos os dias ao teu lado por trabalhar contigo por termos uma longa longa relação que começou por ser de trabalho e que hoje espero que tu percebas que é de profundo respeito pessoal tenho por ti uma admiração sem tamanho acho que és das pessoas mais com maior lucidez sobre o que é aquilo que deve fazer as suas escolhas a forma como se organiza és talvez de todos aqueles que eu chamo os meus miúdos aqueles que eu vi crescer a pessoa mais centrada numa orientação completamente focado que tens que ser independente organizado organizado e tens uma capacidade criativa e um talento para a televisão inato puro e é assim que tu todos os dias comunicas com a... só assim é que ser um grande comunicador e um grande profissional da televisão obrigado um grande aplauso para ti muito obrigado obrigado eu não sei o que fazer agora 760 100 300 quem pode deixar respirar